Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado, Lil Coff trazendo os reactions pesados, quer reaction essa música, eu trago, quer lançar essa música, eu lanço, monta o clipezinho aqui e joga na net para ajudar a divulgar o trabalho de vocês, agradeço aos 806 inscritos, vai ficar buzinando o filho da puta, estou gravando, já agradeço aos 806 inscritos rumo a mil variados para o sistema, então não se esquece do canal para ajudar a você a divulgar o seu trabalho, então sem demora, sem mais delongas, trago para vocês mais um som aí que saiu dos mulete nos naná, os naná, fa, fa, fit de Derek, MC Eagle, produzido por Ecologic, bora ouvir então se são os naná, fa, fa, Derek e MC Eagle, em 3, em 2 e em 1, não esquece, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes, como sempre traz o Eric que eu disse a gente, pega a visão, let's, tire, é hit, fio. Não veio de baixo, pode chamar de Tihana, relegou, maneja, pega um voo lá pra cana, traficando o coco pra cá, desfeita a Colômbia, maneja esse money, vai pra casa da minha mama Vem aqui pro lado, não é plan, só faço feat com o clã, cê sabe que a gente tem mais 5 o'clock na van cê sabe que a gente prota nesse país sem cã, se eu tomo essa pala, pode chamar de quila esse bitch tá na bala, logo assassina, logo a pala tá botendo o olho a minha pupila essa porra tá uma sauna, tá batendo brisa, no meu poço tem uma traca que ela brilha esses nego to falando tipo Fifi, esse pulso tá brilhando, é um Fifi, meto dela, baronela, tipo Sushi reza pizza, nunca vi um mano, rockstar, rockstar Disney na best, 5k no firefetch, deve ser money só mesmo pra fazer pussy no bloco fica fácil pro mano levar pra torre, a bitch me olhando é pequena, passou de dodgy acostumado agora me chama, me mede, hey, eu faço meu dinheiro, estou e não sou metróbola é 20 mil na conta bancária da minha bae, só verde na minha seda, meu mano fomei esse brogolis agora não é que o eco não sei, mas já não é meu corpo, meu mano e o cult tá com minha boa meu mano você parece que é burro, se entenda com o meu tio, mas você sabe muito bem que você é burro essa bitch quer tomar meu link, double cup só pra merdazinho não posso mais ficar sem esse green, não posso mais ficar sem esse link essa bitch quer tomar meu link, double cup só pra merdazinho não posso mais ficar sem esse green, não posso mais ficar sem esse link esse mesmo sei port Genji é fai, fai, sí polán de bloco é fai, esse mesmo sei extremação esse mesmo sei port Genji é fai, 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 fai Se mexe com a gangue é fã, fã Se pula nos locos é fã, fã Dois niggas lê é o me slant Ele se pede, já enrola essa fã Draco, Draco, mano, fala mais pã Justo primeiro, então fala mais calma Alexander McQueen, tu com meu fã Calcinha pro lado, depois eu sou ah Um salve pro Marte, tamo sem ensinar Se eu aperto a reset, não lembro mais lembro mais calma Ho, 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 ho Sala, que cano no co, no co, no co No studio eu tô hã De noite tu fã Vivendo igual sou Cápio, mas sou Fã bem, fã mec Skinny, jeans, hagi Se mexe com a gangue é fã Se pula no bloco é fã Se mexe com a gangue é fã Se pula no bloco é fã Fã B, 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 Fashion Boy Slant, slant B, 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 Fashion Boy Slant, slant, slant Fashion Boy Slant, slant, slant Fashion Boy Slant, slant, slant Slant, slant Browning, slant, slant Slant, slant Logo e o de baixo podem chamar de Tihana Relego o manejo, eu pego o bolo lá pra cana Traficando o coca pra cá, despeita a Colômbia Maneve esse pane, vai pra casa da minha mamã Venho pro lado, na plan Só faz o que tipo clã Cê está piquindo a tepção Mas e clota na pã Cê está piquindo a tepção Mas e clota na pã Mas e clota na tepção Mas e clã Não tem como a rápido a falar Pão, mas e clã Está aí mais um som pesado pra vocês, mais um som insano, os naná, fa, fa, fitgerick, MC Igor produzido por Ecologic, que vibe, moleque, sinistro, hein, cara, como é show, como é bom ver os naná evoluindo, cara, cada músico que eles lançam é uma evolução, constante, você vê em cada música uma evolução, o esforço de cada um pra mostrar o desempenho, um trabalho insano, cara, gostei dessa letra, gostei do beat, o clipe, então nem se fala, a junção das vozes aí, perfeito, nada melhor do que um feat com Derek e MC Igor, moleque, o som ficou pesado, gostei, cara, do beat, essa introdução desse violãozinho, tipo, na guitarra, aí no começo desse violão, me lembrou muito os faroestes, cara, quando começam no violãozinho, fazendo com essa solinha, assim, no começo, daí já entra o beat, cara, o hi-hat, e esse clipe, isso é cinematograficamente falando em si, cara, de suspense, aí, insano mesmo, e o feat, como diz o Derek, com os Daigang, fortalecendo os Daigang, som pesado, letra pesada, clipe pesado, tudo conjunto em si, o estereótipo sensacional, e o Kofi Gamow, por isso eu trouxe, não esquece, desce, dê um like, se inscreve no canal, eu vou fazer parte Daigang, rumo a mil variáveis, vou gostar desse tema, fiquem tanto com Deus, e até o próximo vídeo, let's kill, fui! Tchau, tchau!